Música Aquela nena que se trouxe Música 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 Joga! E? Muito rápido! Muito rápido! Joga! 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 Mucks! Joga! 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 Maj... E aí, Guilherme. É que pare! Vai te lascar, Reinaldo! Vai te lascar, Reinaldo! Bicho ruim da porra! Vai, Reinaldo! Vai! 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 Viva! 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 Aquela Reinaldo, que te trouxe! Viva! Viva! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, lateral! Vai, Nene! Checa! Olé! Não, não, não! Tem condições não, pô! Tem que esperar sim! Pega aí! É, Racheleleco! Pega aí! Vem, vim, vim! Bruno, vai! C dianteiro, você tem que matar! Vem, vim, vim! Vem, vim! Calma! Calma! Mais uma! Vem, vim, vim! Vem, vim, vim! Poxa, pô! Poxa, pô! Poxa, pô! Poxa, pô! Poxa, ô! Aí, aí, pô! Bota, Anthony! Poxa, pô! Olha a cara do laranja aí, viu? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí! Não vai mentir, moleque! Meio de Cotinha ganhou. Viemos forte nesse rachão aí, perdemos o último e nós viemos focados nesse último aí. Ah, nós deixamos os meninos ganhar, né? Dar essa moral pra eles aí, porque senão os meninos ficam tudo abalado. E às vezes tem que deixar os meninos ganhar. Atenção! Opa! Opa! Aí, foi lá do outro lado! Vem lá! Ó! Vem lá! E aí? Vai fazer um dos três. Dois. Ih! Que cinco você não fez nenhum? E daí? A bola tá valendo. Mas geralmente é casa. É a Fiverr. O cara tá valendo o resto. Ah, é o quê? Ah, é o quê? Bomba! Ah, é o quê? Ai, ai, ai!